oi galera abençoada povo bonito por abençoado por deus gravar mais um vídeo aí pra vocês aí hoje nós estamos aqui na invernada aqui os meninos da volta ali nós estamos querendo tirar uns tour da ribada aqui hoje não sei se vai sair ali foi abrir uma cerca ali tem que tirar uns tour pra mandar pro pantanal marroco aqui vamos ver se vai dar tudo certo né mas deus colocando a mão vai dar tudo certo que deus venha abençoar cada um aí que deus venha entrar no lar de cada um aí que cada um seja abençoado por deus nesse dia com mais um dia de vida somos vitoriosos por ter mais um dia né deus ter nos dado mais um dia vamos curtir o vídeo aí vamos curtir o vídeo vamos dar um like aí pra tá no joinha vamos vamos estar aí gravando aí pra vocês aí ó os marrocos lá só vou levantar os marrocos ali vamos ver se nós tira ele ali um lado aqui ó o matão aqui do lado de cá matão aí vamos ver se ele sai lá beleza acesse o vídeo aí compartilha aí indica aí para os amigos aí vamos vamos fazer uns inscritos aí vamos bater os 100 inscritos aí beleza olha lá os irmãos tá levantando lá e glória deus vamos ver se os marrocos vai sair aí e vamos tirar e tentar tirar isso ali para o invernado ali beleza vou pausar aqui daqui a pouco a gente leva mais um pouco e maravilha ó ó os marrocos lá tô levantando lá já o touro velho já tô aqui vai dar um invernado aqui para mandar isso lá por pantanal para tornar uma vacada lá e maravilha ó um dia bonito hoje um dia meio para chuva sol encoberto ela tá na beira do mato aqui no pasto 25 aqui e cachorrada que tá correndo aqui também vamos ver se ele sai lá vamos tirar para aquele canto lá o irmão já foi lá abrir uma cerca lá já deus focar a mão deus abençoar vai dar tudo certo beleza agora eu vou pausar aqui antes da correria aí vou gravar a mão um pouco aqui daqui a pouco eu pauso ó o touro velho descendo ali os touro velho todo bravo touro dá um pouco de trabalho para sair daqui essa invernada aqui essa invernada meia meia complicada aqui a saída dela ó meu irmão fernando ali irmão rodrigo lá em cima lá e maravilha de deus touro velho tudo turunão vamos ver se ele sai né colocando a mão dele e abençoando o nosso serviço mais um dia vai dar tudo certo eu creio um aqui em cima o boizão lá e não é nada que só tem touro a toraiada uns caroara pelo meio a maioria é touro tô pra entourar a vaca de touro descansando é macumaco todo marrocão mesmo ó ó vamos ver se vai sair aí né carlinhos vai saindo beleza ó a parada bonita aí a cura mesmo a descansada parada bonita para fazer bezerrinho para dar a carne né para dar lucro para a tia é isso aí eu vou pausar aqui agora e depois eu filmo um pouco beleza Oi galera pessoal tá voltando aqui filmar mais um pouco aqui ó conseguimos tirar um pouco de touro aqui no corredor aqui ó os marrocos ali descendo ali corredor ali é bastante touro para ter um pouco de trabalho estamos agora aqui aputando com esse aqui a gente tá parado no canto aqui um touro correu para baixo ali e o irmão que cercou lá ó o avião passando veneno aí ó passando veneno na canavial ali ó o avião passando veneno na soja lá em cima olha o tropão parado aí topa de encosto aí ó o tropa bonito ó e o irmão que o touro lá rapaz tem um pouco de trabalho para nós trabalhoso tirar um touro ali mas nós graças a deus nós conseguimos tirar já joguei mesmo no corredor de agora tá subindo com a mão na frente cercando lá a maravilha coisa hoje o tempo tá encoberto só encoberto tempo meio nubladão meio para chuva meio coisa mas é isso aí Deus abençoando cada um aí entrando no lar de cada um aí vamos dar um joinha aí no vídeo aí vamos compartilhar o vídeo vamos se inscrever aquele que não é inscrevido vamos indicar o canal aí para os amigos aí para estar nos prestigiando aí para estar assistindo os vídeos aí com nós aquele que gosta da vida do campo aí para que nós possamos estar gravando cada dia mais cada dia mais gravando mais vídeo aí mostrando um pouco daquilo que a gente faz mostrando um pouco da vida da gente a coisa é bruta não é fácil não então a tourada bonita e a tourada na retirada do passe ali hoje ali para mandar um pouco de touro para o Pantanal lá a coisa tá meio dificultosa hoje o dia meio nubladão dia meio coisa aí olha o touro voltando aqui e bagual velho mas é isso aí vou dar um susto nele aqui para lá e aí eu Oi E aí o maravilha mais tudo ali um pôr correu para baixo ali irmão sercou ali lá e coisa mais dificultosa hoje mas graças a Deus Deus vai dar uma vitória para nós né conseguindo vou cair no corredor agora tudo certo quase a vitória ganhei beleza agora de filmar aqui, secar os touros depois a gente filmou mais um pouco olá pessoal, estou preso aqui os maravilhos aqui conseguimos jogar eles na mangueira aqui agora estamos brigando com eles aqui na mangueira aqui olha um pouco para baixo olha o bruto é olha o tamanho das crianças olha o bruto olha o bruto olha o bruto olha os maravilhos é nada as crianças olha o o noceneia ali jogando olha o olha o perigoso é perigoso já me quebraram a porteira ali viraram a porteira de culpa arriba ali entra vai macuquinha olha o eu vou pausar aqui vamos enxergar o corneice mut Spirit te hek mi me 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 mi te te